Que bala linda! A bola caiu na vizinha! Mamãe! Mamãe! A bola caiu na vizinha! Ai filha, é só você bater lá! Ai não, mãe! Tô com medo de cagar nas pães! Não, não precisa ter medo não! Vai lá, pode ir, tá? Então tá bom, mamãe, vamos lá! Você quer, menina? Se a minha bola cair, você pega lá, por favor! Eu não vou te devolver bola nenhuma! Então vê se para de me perturbar! O que aconteceu, filha? Por que você tá chorando? Mamãe, a vizinha é muito mal! Você pediu com educação, filha? Sim, mamãe, eu pedi educação! Pera aí que eu vou ensinar essa vizinha não mexendo em meu bebezinho! Toma aqui! O que que foi? Você pode devolver a bola da minha filha? Eu já falei que eu não vou devolver! Ah, mas você vai devolver sim! Se você vir aqui mais uma vez, você vai ver que eu vou marcar você! Ah, mamãe, por que você tá chorando? Filha, você tinha razão! A vizinha é muito mal! Mamãe, eu te avisei, vamos embora! Mas mãe, a vizinha furou a minha bola! Por que que ela fez isso, filha? Porque eu deixei a bola cair na casa dela! Eu não acredito nisso, querida! Pega a bola lá e vamos jogar lá na porta da casa dela! Mamãe, você é doida! Onde você viu mexer com a minha filha? Foi a sua birra que deixou a bola cair aqui de novo! Ai, eu vim aqui justamente pra isso! Vou te pedir desculpa! Já falei pra essa menina não ficar brincando de bola aqui na sua calçada, tá? Tchau! Acho bom mesmo, senão eu ia dormir de bunda quente! Ai, que preguiça! Tenho nada pra fazer! É, Edwin, eu vou te mostrar como que prepara uma pessoa pra vida! Quer, 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 10 reais? Mas o que eu vou tentar te fazer? Você vai ganhar 20 reais se você capinar todo esse meu terreno! Então me dá 20 reais! Não, não funciona assim não! Primeiro você capina, depois eu te dou os 20 reais! Ai, tá bom! Nossa, eu tenho que capinar tudo isso pra mim ganhar 20 reais! Eu já acabei agora, cadê meu 20 reais? Querida, eu te ensinei duas missões! A primeira é que você tem que trabalhar pra conquistar as suas coisas! E a segunda é que às vezes você nem sempre vai receber! Ah, agora eu vou te pegar agora! Evelyn, vamos correr! Vamos correr! Vamos correr! Amiga do céu! Misericórdia, não tem dinheiro pra pagar isso aqui não! Oxe, mulher! Eu vim confiando que você ia pagar! Eu também não tenho dinheiro pra pagar tudo isso aqui não! E agora, amiga? Não, não vou ficar aqui lavando o braço! Fiz minha unha, fiz meu cabelo! Não, não vou ficar! Calma, amiga! Vou pensar em alguma coisa! Tive uma ideia, amiga! Amiga! Que delícia! Mãe, eu quero uma bolacha! Moça, desculpa te incomodar! É que a minha filha falando você comer a bolacha, ela vai ficar com vontade! Você poderia dar só uma pra ela? Imagina! Claro que assim! Toma aqui, ó! Pode fazer tudo! Obrigada, moça! Mãe, eu quero uma bala! Ô, moça! Ai, desculpa te incomodar! Eu tô até sem jeito de falar com você de novo! É que a minha filha tá vendo você comer a bala e ela vai ficar com vontade! Você pode dar só um pedaço bem pequenininho pra ela! Ai, imagina! Pode ficar com tudo! Toma aqui, moça! Mãe, eu quero um jato! Eu quero! Desculpa te incomodar mais, você... Ah, não! Ai, já é demais, né? Você quer aprender o tablet? Moça, mãe! Que moça, mas... Amiga do céu! Misericórdia! Eu não tenho dinheiro pra pagar isso aqui, não! Oxe, mulher! Eu vim confiando que você ia pagar! Eu também não tenho dinheiro pra pagar tudo isso aqui, não! E agora, amiga? Não, não vou ficar aqui lavando o prato! Ó, fiz minha unha, fiz meu cabelo! Não, não vou ficar! Calma, amiga! Vou pensar em alguma coisa! Tive uma ideia, amiga! Amiga! Tamira, minha mãe disse que você não podia jogar, você tá chato, Diego! Nossa, Kézia, para de ser chata, a mamãe nem tá aqui, ela nem vai saber! E, Tamira, eu conto tudo pra ela! Ah, Kézia, eu vou te dar um ovo se você não falar nada! É boa! Combinado! Mãe, não calma, mamãe, o ovo! Por que seu ar não tá aqui aonde que eu coloquei? Foi você que jogou, Kézia? Não, mamãe! Foi eu que peguei, não! Nem a Tamira! É verdade, mãe! A mamãe te dá dois ovos se você me falar a verdade! Ah, tá bom, mamãe! Essa mãe que pegou o seu ar! Como é que é? Toma, filha! Seus dois ovos, Tamira! Agora eu te pego! Kézia, eu sabia que eu não podia confiar em você! Como eu amo o ovo cru! Ah, que bonito! Comendo minhas frutas, vou contar pra sua mãe! Ô, mãe, posso falar com você! O que é, Kézia? Então vou contar pro seu pai! Ô, pai! Até seu pai? Ih, deu ruim! Oh, tô ouvindo minha mãe chorar! Mãe, por que você tá chorando? Nossa, menina, não quer deixar eu brincar de bola, filhinha! Acabou, mãe, vamos brincar! Obrigada, filhinha! Agora é minha vez, menina! Agora é minha vez de rodar! Desce daí, agora! Precisava me empurrar! Filhinha, é aquele ali, ó! Ô, menino, é você que tá surtindo da minha mãe! Eu não sabia que eu era sua filhinha, só de novo! Mamãe chamando a amiguinha pra vir aqui em casa! Ah, não, Kézia, eu não acredito que você chamou aquela menina chata aqui de novo! Ah, mãe, o que que tem? É, é, é a única amiga que eu tenho! Kézia, então vamos brincar! Kézia, que bom que você veio! Nossa, quanto tempo! Oi, Alê! Então, agora eu vou começar a vir aqui todos os dias! Nossa, como que é minha mãe é... Ô, Kézia, eu acho que eu vou não ver que a sua mãe tem uma coquinha gelada! Espera aí! Ih, coitada! Tia, não tem uma coquinha bem geladinha pra eu beber aí, não? Não, não tem nada aqui, não, menina! Se dividir, você só tem água, se você quiser... Ah, tia, então tá bom, tchau! Já tô indo, tá? Agora eu acho que eu vou embora, não tem nada pra comer aqui? Ah, Liz, então tá bom! Amanhã você volta! Ai, agora eu posso tomar minha coquinha geladinha! Ah, minha mãe nem tem jeito mesmo! Ei, Kézia, você sabe que a mamãe gosta que você fica brincando de slime no sofá, né? Ah, Samira, mas eu nem vou deixar cair! Tá bom, mas depois você não diga que eu não avisei! Ai, Samira, socorro, me ajuda! A mamãe vai brigar comigo! Ei, Kézia, eu te avisei, né? Mas, Caifada, não vai vir a gente me ajudar, não! Ah, tá bom, Kézia, eu vou te ajudar! Ô, mamãe! Quem deixou a slime cair no sofá? Foi a Samira, mamãe, ainda eu avisei ela! Para de ser mentirosa, Kézia! Ah, Camira, eu vou te pegar! Ah, não! Volta aqui! Isso deu mal! Kézia, o que começa com car e termina com alho? Você tá doido? Não pode falar isso, não! Ah, então você não sabe, né? Eu sei, sim! Então fala o que é? É c***! Mãe, a Kézia tá xingando! Ei, Kézia! Ah! Mamãe, eu posso comer uma bananinha? Claro, filha, a banana é saudável, você pode comer! Ah, então tá bom, mamãe, eu te amo! Hum, que delícia! Mamãe, eu quero comer o meu ovo! Vai lá comer, Kézia! Ovo ou pode? Esse ovo tá meio cru! Mamãe, agora eu posso comer um chocolate? Claro que pode, filha! Depois de ter comido esse tanto de coisa saudável, o chocolate não vai fazer mal, não! Como eu sou esperta! Mamãe, eu posso comer uma bananinha? Claro, filha, a banana é saudável, você pode comer! Ah, então tá bom, mamãe, eu te amo! Hum, que delícia! Papai, eu posso jogar bola? Vai lá, menina, mas toma cuidado, hein! Ah, então tá, obrigada, papai! Ei, joga pra mim! Menina, você machucou? Não, papai, eu só ralei o joelho, mas tá de boa! Ei, menina raiz, hein! De jeitinho que eu gosto! Papazinho, eu posso brincar de bola? Ah, menina, mas toda vez que você vai brincar de bola, você se machuca! Não, papazinho, eu prometo que eu vou brincar direitinho! Vai, só que você toma cuidado com essa bola, hein! Eba! Ei, joga pra mim! Eu te avisei, menina, eu te avisei! Ai, papai, eu machuquei o joelho, socorro, chama a ambulância! Rogelina do papai, você machucou! Ai, papai, eu acho que eu vou ter que arrancar minha perna! Ai, não bateu na cabeça, menina! Ai, é mesmo, papai, meu coque! Menina, chora, não, você tá muito linda ainda, seu cabelo!